Quando deu mais ou menos meio-dia, ela falou Alex, você se importa de a gente continuar depois das duas horas? Aí eu olhei minha agenda, falei ó, não tá livre, não tem problema nenhum, assunto não é urgente. Ela falou, ah, é que eu quero levar o meu cachorro pra passear. E quando ela acabou de falar isso, eu fiquei muito puto. Falei assim, mas peraí, como é que ela tá querendo remarcar a nossa reunião de trabalho porque ela quer levar o cachorro pra passear? Não faz nenhum sentido. E desliguei o telefone e fiquei realmente irritado, mas como eu tava nessa empresa nova e aceitei o convite de enxergar diferente, eu comecei a perguntar, mas pera, ela tá em outro país, em outro fuso horário, ela podia ter mentido, ela podia ter falado qualquer coisa que ela quisesse e consegui cortar a reunião sem nenhum problema. Ela escolheu me contar um pedaço da vida dela, acreditando que eu não ia julgá-la, porque afinal de contas ela me perguntou antes, foi uma conversa adulta e eu aceitei. Então, a única coisa que pode estar me irritando aqui é que eu tô me comparando com o cachorro e tô achando que ela deu mais relevância pro cachorro e certo a ela, porque o cachorro é dela e ela nunca viu. Não tem nenhum motivo pra ela me colocar em primeiro lugar do que o cachorro. Bom, passou o tempo, eu almocei, fui ficando mais calmo, às duas da tarde ela voltou e ela começa a reunião me dando um tapa que ela nem sabe, acho que até hoje, como foi bom pra mim. E ela disse assim, Alex, muito obrigado por você ter compreendido a minha necessidade de sair, né? Eu não tinha compreendido. Meu marido morreu no ano passado e o meu cachorro tem 12 anos. Eu sei que eu não tenho mais muito tempo com ele. Então, pequenas pausas no meu dia, como eu moro muito perto, me fazem muito bem e me fazem me produzir muito mais. Quando ela acabou de falar, eu falei, cara, que legal se em todas as empresas a gente pudesse criar esse nível de abertura em que a pessoa pudesse contar isso sem ter um escroto do outro lado pensando que ela estava tentando tirar vantagem. Não, na verdade, ela conseguiu compreender que se ela pudesse passar um tempo com o cachorro ela voltava e trabalhava melhor. Senão ela ia ficar a reunião inteira comigo pensando no cachorro e ia estar frustrada. Então, eu fui estudar, depois desse período, dessas experiências, que outras formas de organizar o trabalho a gente tem. Então, fui fazer um mestrado em psicologia do trabalho, fui fazer cursos em técnicas e novas formas de gestão. Hoje a gente tem alguns modelos que são chamados horizontais e que eu sempre costumo falar que eles trazem um conceito de gestão compartilhada. Então, eles convidam as pessoas para a tomada de decisão, eles tratam as pessoas como adultos capazes de se relacionar e com discernimento para tomar boas decisões. Puxa, todas as decisões são corretas? Não. Na sua vida, todas as decisões são corretas? Não. O trabalho é uma extensão da tua vida. Então, não adianta a gente fazer de conta que a gente vai ter um ambiente controlado como se fosse um laboratório e que as pessoas vão agir sempre da mesma forma. Não vão. E isso é ótimo. Então, eu comecei a entender que tem uma diferença muito grande entre o que é trabalho e entre o que é emprego. Só que a gente nunca foi convidado a ter essa análise. A gente, desde pequeno, recebe ordens de alguma forma. A gente é criado num modelo de controle e de comando que primeiro é regido pelos nossos pais, depois é regido pelos professores e, finalmente, é regido pelos patrões. Em nenhum momento o cara pega e te convida. Olha, agora como é que você vai lidar com a autonomia? Me conta como é que você vai reger a tua iniciativa. É necessário que a gente encontre novas formas de se relacionar com o trabalho. É impossível a gente continuar do jeito que está. Eu acho que, sim, todas as empresas conseguem flexibilizar o modelo tradicional e hierárquico que existe. Tem gente que vai ser bem extremista e vai falar, olha, tira todos os cargos da empresa. A empresa é 100% horizontal e nós vamos virar uma grande democracia. Eu não acredito nesse modelo. Eu acho que a gente está numa fase de transição. A gente precisa gradativamente preparar as pessoas para que elas se sintam confortáveis em desempenhar esse papel. Eu já trabalhei com empresas em que a gente chegou para conversar com a equipe e falou, olha, agora as pessoas todas vão fazer parte do cérebro da empresa. A gente está trazendo vocês para esse momento de gestão compartilhada. E que as pessoas ficaram muito felizes. E outras empresas em que, quando trouxe esse desafio, teve cara que levantou a mão e falou, eu não ganho para isso. O trabalho de pensar é dele. Eu vim aqui realizar. Por mais triste que eu possa julgar essa fala, porque para mim é você entregar um pedaço da sua individualidade para outra pessoa decidir, eu consigo entender perfeitamente como esse cara concluiu isso com a história de vida e formação que a gente tem. Então agora é um caminho de a gente levar as pessoas para uma nova relação com o trabalho. Só que hoje o movimento que a gente encontra tentando chegar nesse lugar, as ferramentas que as empresas estão buscando, estão levando as empresas para o que eu chamo de liderança clube de campo. Então assim, vamos enfiar um monte de almofada colorida, vamos colocar videogame, ping pong, vamos trabalhar com um horário super flexível, as pessoas são muito felizes, a gente faz uma rodinha de violão durante o almoço, mas as pessoas não entenderam qual é a entrega que elas vão fazer. E aí nessa hora, a gente não quer ser hierárquico, porque hierárquico é chato, o líder não sabe como motivar as pessoas e aí a entrega não sai. Na hora que a entrega não sai para qualquer organização, tem alguém esperando a entrega do outro lado. Pode ser o serviço, pode ser o produto, alguém vai cobrar isso de você. Na hora que vem essa cobrança, não tem outra alternativa que não seja fazer uma visita lá no comando e controle, pegar um porrete, começar a dar bronca em todo mundo, e aí todo mundo abaixa a cabeça, fica miserável e entrega tudo o que estava acumulado. Aí a empresa fica com peso na consciência, tenta novamente ir para aquele lugar legal, que era uma liderança em equipe, descamba, vai para a liderança clube de campo. Então a gente está meio preso nesse ciclo. Por isso, hoje um grande desafio para as empresas é como é que a gente seleciona as pessoas. Como é que eu conto toda essa história para a pessoa de uma forma que ela se sinta instigada a fazer parte dessa equipe e que ela entenda que não é fácil. Porque tudo isso que eu estou falando, eu chamo de efeito diva. Ele é super tentador. Você olha lá no palco e fala, eu queria trabalhar em uma empresa como essa, não tem chefe, o que eu mais queria era não ter chefe. E aí na hora que você senta nesse lugar, você fala, e agora o que eu faço? Porque eu não fui treinado a me puxar, a me vigiar. Então hoje as pessoas estão tentando aprender. É óbvio que o segredo disso está na educação. A gente precisa conseguir preparar as pessoas para quando elas chegam no mercado de trabalho, elas terem um contato diferente com o trabalho, entenderem o trabalho como essa ferramenta de formação. Antigamente a gente enxergava só dois polos. Ou você está empregado ou desempregado. Desempregado, que pena, infeliz, está desempregado. Hoje eu gosto da definição de ocupado ou desocupado. De repente você está desempregado e até a tua ocupação é procurar emprego. Você pode procurar emprego fazendo currículos geniais, lendo, estudando, fazendo a formação, visitando empresas. Para mim você está trabalhando. Você tem uma intenção, você tem um objetivo e você está colocando uma forma organizada de trabalhar. Trabalho. Então tem gente que vai cozinhar que está trabalhando. Então assim, pensou na receita, pesquisou antes, está colocando energia naquilo, tem intenção no que está fazendo. Tem gente que está cozinhando no produto automático e nem viu o que está fazendo. Então a grande diferença para mim desse gatilho e isso foi o que me deixou feliz quando eu encontrei esse significado é que trabalho é uma forma de amor. Só que ele só se concretiza se você pegar a sua intenção e transformar em ação. E aí pessoal, o que acharam desse episódio com o Alexandre? Ficou tão bacana que eu tive que dividir em duas partes. Eu fiquei muito feliz porque eu acredito muito nesse modelo de trabalho por produtividade e não somente por esforço. Nas conversas que eu já tive sobre gestão participativa sempre ficava muito na teoria, faltava aquele exemplo, faltava aquela amostragem que de fato comprovasse tudo o que a gente falava e pensava. Quando eu conheci o Alexandre esse problema acabou porque agora eu tenho um exemplo de um cara que não só viveu todo esse processo como acredita tanto que hoje o trabalho dele é promover esse novo modelo para todas as outras pessoas. Alexandre, um prazer imenso te conhecer e saber que tem um cara muito bacana falando de um assunto tão bacana e mostrando que existem sim novas formas de se gerir as pessoas e uma empresa em busca de resultado. Muito obrigado por participar do episódio e conta com a gente. Como vocês já sabem quem gostou dá o like, compartilha, se inscreve no canal isso é super importante para que a gente continue trazendo um conteúdo novo toda semana aqui para vocês. E eu queria deixar a indicação de dois episódios com vocês o primeiro deles é com o Alexandre Pelais a parte 1 deste episódio que foi popular na semana passada e o outro episódio com o Romero Rodrigues fundador do Buscapé um episódio muito bacana falando sobre inovação, sobre o digital sobre tendências está bacana para vocês assistirem. quem quiser apoiar o Fora de Série entra em contato com a gente por esse e-mail que está na tela e a gente bate um palco lá. Valeu? Fui!